E aí, vamos começar os trabalhos. Eu tinha que vir, né? Eu tinha que vir. Se você não ia, você não sabia o que eu ia fazer com você. Parabéns, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Mas você toda vez que bebe, começa a chorar. Toda vez que... Ai, ai. Rapalele. Peixosa, linda. Toda no rosa. Linda. Beijo, meu amor. Gente, cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança, hein, minha gente? E do nada, brota a Joyce aqui no rolê. Cadê a mãe dessa criança, minha gente, hein? Olha só quem está por aqui. Eita. Tudo bom, meu amor? Vem cá. Espera aí, na broderagem. É meu irmão. Vem cá. Eita. Posso ver uma aliança brilhando de longe. Na broderagem, vem cá, irmão. Vem aqui. Vem aqui. Na broderagem. Eita, essa aliança é pra isso. Não posso ver um homem casado que eu fico louca. Ei, gente. Sou sua irmã, sua amiga. Tá louca? Quero não, mulher teu. Gente. Não, não aguento mais dessa roleta. Só essa roleta agora. Tô bebendo puta, cara. Minha amiga é doida. Nessa data que eu fico louca. Felicidade. 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 Pra você. Tá querida. Muita felicidade. Felicidade. É moção. É rei. É salarada. É suriuiu. Vou estar em teu banco ver se eu furo. Qual discurso, tá louca? Qual discurso, tá louca? Você tem que falar? É discurso. Não. Eu sou minha saliente, sou eu. Boa noite. Eu posso falar ou virar no cachorro? Não, fala. Vou ter que falar. Boa noite. Eu tenho que dar o rolo pra quem quiser. Oi, menina. Eu não conheço. Vai, vai. Eu ofcei. Ai. Vocês são. De curso. Família. Os dois ainda não conheço. Eita. vai 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 ninguém sabia ninguém sabia já sabia já sabia come todo mundo comeram o bolo acabou vai dar o piti vai dar o piti oh 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 Se inscreva no canal.